Veja só, jovens são detidos por policiais do JETAM por suspeitar estarem com arma de brinquedo e nota falsa de dinheiro. Bota esse sulê no ar, vamos! Barenta, mais uma ação da polícia militar, os cavaleiros de aço, policiais militares do JETAM, conseguiram apreender uma arma de fogo e notas falsas. Dinheiro, dois homens detidos, levados para a delegacia. E aqui, os policiais militares do JETAM, Grupo Especial Táticos de Motos, que tem à frente o Tenente Coronel Gilmar. Cabo Gilmar, como foi essa ação da polícia? Ok, nós estávamos na pré-eleção quando fomos abordados por um motorista de ônibus, o qual informava que tinha dois indivíduos no interior do ônibus, ameaçando o mesmo. Então, fomos lá, abordamos os indivíduos, trouxemos ele até a unidade, o JETAM, a base, e o motorista do ônibus sentiu medo e não quis levar a ocorrência até a delegacia. Só que aí, quando fomos consultar os indivíduos para saber o nome deles, se tinha passagem, um deles informou que estava indo comprar droga na rodoviária velha e que tinha passagem e que também tinha uma arma de fogo em sua residência. A gente foi até a residência do mesmo, quando chegou lá, conseguimos encontrar uma pistola, calibre 32, e, além disso, duas notas de R$ 100 falsas. Conduzimos os indivíduos até a delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis a essa situação. Tá aí, mais um trabalho, Mareta, dos policiais militares do JETAM, Grupo Especial Tático de Motos. Já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Fábio Nascimento, apoio de Cristiano Souza, com imagens, aqui, do JETAM, repórter Marcos Couto. O JETAM, viu, parabéns ao JETAM, que tem feito um grande trabalho. E se toda a polícia militar, e se toda a polícia, a polícia civil, tem feito um trabalho, né, acabou dessas encomendações, as pessoas muito próximas a outras, mandando evitar. Esse é o trabalho da polícia e da segurança pública aqui no Estado. Não tem nem dúvida, viu? Tchau, tchau.